Imagina unir a prática de um esporte sustentável e radical também a boas doses de emoção, adrenalina e aventura. Eu topei um voo de parapente, olha, não precisei ir muito longe, é aqui do ladinho, em Gaspar. Estamos no Espaço Terral, o local fica a 10 minutos do centro da cidade de Gaspar. Nós viemos voar de parapente, mas tem atração para toda a família. A galera se diverte por aqui e nós também vamos curtir um pouco enquanto esperamos a condição do tempo melhorar. O sol ainda não deu as caras por aqui. Se tem uma coisa que eu gosto na vida é de me aventurar, só que sozinha não tem muita graça. É por isso que eu convidei o cinegrafista Vinícius Bretz para vir comigo. E aí, Vinícius, está empolgado? Um pouco de medo, mas vamos lá. Então vamos. Para chegar lá em cima, nós vamos pegar uma carona com essa galera aqui que está subindo, curtir um voo. Bora lá! Chegamos no Morro do Parapente. Já tem um pessoal voando e outros se preparando para decolar. Esse é o seu Sérgio. Foi ele e alguns amigos que há 25 anos atrás fundaram o Clube de Parapente do Vale. Já existia uma estrutura de uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida que a comunidade usava, né? E a gente foi fazendo melhorias. Com o voo livre eu conheci muitos lugares. Dentro deles eu conheço muitos lugares na Europa, né? Porque eu levava brasileiros para voar lá. Já voei no México, já voei em Portugal e no Brasil e em todos os lugares. Não cansou? Olha, é um vício muito bom. Eu digo que o voo livre me transformou, assim, né? Então hoje eu valorizo muito a natureza, esse clima gostoso. Então eu troquei a noite pelo dia. Adoro acordar cedo e já ficar contemplando isso e esperando uma oportunidade de estar voando. André, preciso colocar os equipamentos. O que a gente usa de equipamento de segurança? Então, a gente vai agora te equipar com a Celete. Cadeirinha onde você vai sentado para voar. O capacete. Eu uso a mesma coisa aqui com o paraquedro de emergência, que é um caso extra que a gente não usa. Está ali só para psicológico, né? A gente vai fazer a inflagem, a decolagem, igual ele está fazendo aqui. Então, o procedimento eu vou te explicar aqui rapidinho, na hora que a gente tiver com o equipado. Vamos inflar, tirar o paraquedro do chão, colocar na nossa cabeça, verificar se ele está pronto para o voo e sairmos voando. Vou te dar os passos mais precisos depois, né? Bacana, me diz uma coisa. Condição do tempo. O que é bom quando a gente vai voar, observar? Porque às vezes a pessoa chega aqui, vem para voar e não dá. Certo. Bom, a dica é, primeiro, se você vai voar acompanhado do instrutor, escolher uma escola, um instrutor credenciado, habilitado, para ter essa confiança já de que você vai sair para uma experiência legal. Mas, basicamente, a gente vai com um tempo aberto e um vento médio, né? Um vento que não seja muito forte e que esteja de frente para a montanha. Esse é o básico, assim, né? Entre outras coisas que a gente tem que analisar, mas que nem hoje a gente não tem nuvem, então a gente não precisa se preocupar com questões de nuvem, mas, basicamente, é vento de frente e numa intensidade aceitável para o voo, né? Que o Parapente tem uma velocidade, enfim, a gente tem que respeitar essa questão aí. Legal. Tem alguma dica, assim, para eu curtir mais o voo para as pessoas que quiserem fazer, tipo, relaxar e aproveitar? Confiança. Confiança e espírito de aventura. Espírito aventureiro eu tenho e confiança no André agora. Olha, eu preciso confessar que eu estou super ansiosa, louca, para que chegue logo a minha vez. O André, o meu parceiro de voo, já está ali, deixando tudo pronto para o nosso salto do voo. É hora de me preparar para mais uma aventura. Dessa vez, no céu do Vale do Itajaí. Partimos! A sensação de liberdade ao poder tirar os pés do chão é indescritível para quem curte viver uma aventura, sentir a adrenalina e o vento no rosto. Incrível poder viver esse momento. Nossa aventura chegou ao fim. É hora de descer e aterrissar. Eu juro que tentei fazer tudo certinho, mas eu sei, você está pensando, que desajeitada. Gente, chegamos, está tudo certo. Olha, meu companheiro de voo é fera. Obrigada, André. Muito bom, eu super recomendo. Adrenalina, no máximo. Vale a pena. Sempre vale a pena viver. E aí E aí